Bora, seu nome! Sucesso, meu irmão! G, P, N, D, G, Ita, Baianinha, Sergipe Bora, meu parceiro francês! Tamo junto, meu irmão! Viver um pedaço de pecado, corpo ao lado, vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar até o lado, falar no ouvido que Você é a mais bonita, pedaço da vida de felicidade Vem, mas dá logo o desejo pra esse vaqueiro feliz de verdade Vem, mas dá logo o desejo, quando te vejo eu matou com a saudade Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero ser de teu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me... Tudo que a gente já fez foi pouco, quero ser de teu corpo no meu Viver um pedaço de pecado, corpo ao lado, vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar até o lado, falar no ouvido que Você é a mais bonita, pedaço da vida de felicidade Vem, mas dá logo o desejo pra esse vaqueiro feliz de verdade Vem, mas dá logo o desejo, quando te vejo eu matou com a saudade Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero ser de teu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero ser de teu corpo no meu Eu tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero ser de teu corpo no meu Eu tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero ser de teu corpo no meu Eu tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu